Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para falar sobre validação de dados. Você sabe de fazer validação de dados? Professor, eu sei, mas você sabe tanto no Excel 365 quanto em todas as versões de Excel? Bom, a gente vai falar um pouquinho de validação de dados, trazer alguns exemplos e ainda mostrar uma validação de dados com dependência. E alguns exemplos práticos para você entender um pouquinho mais. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Nessa primeira planilha a gente vai falar um pouquinho de validação de dados, tá? Aonde que a gente localiza a validação? Aqui ó, guia dados. E a gente tem aqui ó, ferramentas de dados, tem diversas. A ferramenta que a gente vai utilizar é essa daqui ó, validação de dados. Quando eu clicar aqui ó, na caixinha, aparece três opções. Qual a opção que a gente vai utilizar? Validação de dados. Vou clicar nela. Quando eu clico nela, ele vai aparecer essa caixinha pra gente, onde a gente tem aqui ó, configurações, mensagem de entrada e alerta de erro. A gente vai falar de configurações, tá? O que que é uma validação de dados? A validação de dados é o que permite de informação ali entra naquela célula. Ela facilita bastante, por exemplo, ao invés da pessoa ter que digitar, vai lá e escolhe uma opçãozinha, tá? Ou você ainda faz a restrição de informações que podem ser inseridas na célula. É isso que faz com que a gente tenha a validação de dados. Muitas vezes o pessoal confunde, não é confunde, chama a validação de dados por lista suspensa. E é isso que a gente vai ver aqui. Então, olha só. Permitir qualquer valor, número inteiro, decimal, lista. Essa é a opção. Mas veja, eu poderia delimitar pra permitir somente a data, a hora, comprimento do texto, personalizado. Olha quanta coisa. A gente, nesse primeiro exemplo, a gente vai explicar a opção lista, que é a mais utilizada. Então, vamos clicar aqui em lista. Aí ele vai falar fonte. O que que é fonte, gente? Essa fonte, pessoal, são as informações que eu quero. Então, por exemplo, eu quero colocar ali cinco nomes. Eu vou colocar aqui, ó. Michel, ponto e vírgula, Vanessa, ponto e vírgula, Lucas, ponto e vírgula, Susana, ponto e vírgula, Igor. Vou dar ok. O que que aconteceu? Tá vendo que abriu uma caixinha aqui, ó. Um menu suspenso. Se eu clicar nela, aqui estão as opções, ó. Michel, Vanessa. Isso é uma validação de dados, tá? Só que você vai falar, poxa, legal, bacana. É pra que que serve isso? Agora a gente vai entender com os nossos exemplos práticos que a gente tem aqui. Tudo bem? Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. O link tá na descrição. www.cursodeexcelline.com Nosso curso aprendi isso e muito mais, além de contar com o meu apoio pra te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que eu já ouviu no canal? Clique no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho pra ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E daqui a pouco eu tenho o recado mais importante desse vídeo, talvez, do canal, gente. Isso, minha gente, vai ter um recado muito importante pra você. Então fique ligado, fique ligada, que a gente vai trazer essa informação pra você já, já. Então vamos para a planilha de exemplo. Bom, aqui na planilha de exemplo a gente tem uma situação bem interessante que você pode aplicar a validação de dados do modo que a gente acabou de fazer, tá? Eu tenho aqui uma tabela que seria um relatório e aqui eu tenho, ó, uma pesquisa, fiz um PROC V, ó, tá? E aí, por exemplo, eu quero, ao invés da pessoa vir aqui e digitar a informação pra gerar, eu quero que ela escolha a informação. Então o que eu posso fazer? Guia dados, eu vou vir aqui, ó, ferramenta de validação de dados, né, ó, e vamos agora utilizar a opção lista. A fonte eu vou ter que digitar Norte, Sul, Leste e Oeste? Não, eu vou vir aqui, ó, clicar no primeiro valor e arrastar até o último valor, nesses quatro valores. Então ele captura os valores do intervalo. Eu vou dar OK, agora olha que bacana, eu venho aqui, ó, Sul, Leste, Oeste. Olha só, aí eu posso melhorar isso. Eu posso selecionar essas informações agora aqui, vou lá e vou desenvolver agora um gráfico, ó. Vamos fazer um gráfico aqui, um gráfico de linha, vai? Vamos pegar um gráfico de linha com o marcador, ó lá, ó. Vamos tirar aqui, ó lá, vou tirar as informações das linhas daqui, vou adicionar um rótulo de dados, prontinho, tá? Vamos agora diminuir aqui, ó, a informação e depois eu aloco ela aqui, ó, em algum espaço. Talvez o professor vai ficar em cima, depois o professor sai, tá, ó. Olha que bacana, aí você poderia até configurar, colocar, né, ó, mudar outro esquema de cor, né, enfim. Aí eu deixo com você. Mas olha que interessante, a pessoa vem aqui, ela escolhe, automaticamente ela tem o gráfico sendo gerado aqui. Olha só. E a validação de dados, ela veio pra servir, porque serviu como um elemento interativo. A pessoa não precisa digitar, ela vem aqui e escolhe a informação. Olha que bacana. Bom, falei um pouquinho agora da validação de dados, vamos falar agora aqui do Excel 365. Eu tenho aqui, pessoal, nessa planilha, deixa eu tirar um pouquinho do zoom, tá? Duas listas de dados, ok, ó, olha só. Então aqui seria uma lista de dados, né, então eu poderia colocar aqui, ó, formatar ela, colocar um Ctrl N aqui, vou colocar aqui, ó, um formatinho bonitinho, tá? E aí você fala, poxa, eu queria fazer uma validação de dados com base nessa lista. Imagina que você tá montando aqui uma tabela, ó, vou fazer aqui rapidinho, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, local. Analista, nota, tá? Mas você tá montando uma outra tabela. Então aqui você quer escolher o local do analista, tudo bem? O que que você faz? Olha lá, você poderia vir aqui, ó, em dados, validação de dados, opção lista, e selecionaria essas opções, tudo bem? Aí você daria ok, funcionaria assim. Isso serve pra todas as versões. Então veja que é bem simples. Agora, por exemplo, quando você trabalha com o Excel 365, você tem uma situação que é bem interessante. Imagine que a tua lista de dados, ó, tem repetições, tudo bem? Seria esse exemplo aqui, ó. Olha lá, vou colocar aqui bonitinho, aí eu vou pegar agora aqui, ó, deixa eu pegar essa formatação, passar aqui, ó, só pra ficar um pouco mais fácil de você ver junto com o professor, tá? Deixa eu até mover ela aqui pro lado agora, que você vai ficar, eu acho, um pouco mais fácil eu colocando aqui. O que que acontece? Eu preciso extrair os valores únicos, porque eu tenho repetições. E aí você vai ter essas informações agora pra colocar na validação. O que que eu faço? Eu uso a função único. Vou abrir o parênteses e vou selecionar nossa matriz aqui, ó. Vou fechar, vou dar um enter na hora que ele vai fazer. Ele faz o despejo, tá? Vale lembrar, isso é para o 365. Viu que essa lista é a mesma que aquela? Aí o que acontece? Aqui na etapa de fazer a validação de dados, olha como eu vou fazer, ó. Vou em dados, vou lá no botãozinho da validação de dados, que você já viu comigo. A gente vai escolher aqui a opção lista. Vou clicar aqui, ó, no primeiro valor da forma que foi despejada. E vou, opa, deixa eu clicar aqui de novo, sem querer, ó. Deixa eu colocar agora aqui o cifrãozinho. Cifrãozinho, não, o sustenido, tá, ó. Ou hashtag, joguinho da velha. Assim, esse sinal ele vai obrigar a fazer o despejo da fórmula na validação. Então eu vou dar ok, ó. Quando eu clicar aqui, olha as opções. Caramba, professor, caramba, né? E aí, por exemplo, vou pegar um aqui, eu vou colocar aqui, ó, um valor que nem estava na lista. Vamos colocar aqui, ó, RJ. Vou dar um enter, ó. Acabou de agregar aqui. E aí, quando você vem aqui na validação, ó, já agregou lá. Olha que bacana. Então esse daqui é um modo um pouco diferente que você pode aplicar a validação de dados, deixando ela dinâmica dentro da versão do Excel 365. Tudo bem? Agora vamos para o último exemplo onde a gente vai falar de dependência, tá? Mas antes de eu falar desse último exemplo, eu tenho um recado extremamente importante para você. Muitas vezes você fala que a gente, ah, o professor está falando de cupom, está vendendo curso no meio do vídeo. Enfim, a gente quer dar uma chance para você começar a aprender Excel para ontem com a gente, tá? Então olha só, hoje, pessoal, a gente está com o maior cupom que a gente está ofertando do curso de Excel Online. São 35% de desconto. Isso mesmo. Começamos o mês de outubro ofertando uma chance para você. Esses 35% você pode agora resgatar. É simples, você vai lá no nosso primeiro comentário fixado. Tem o link do curso e também tem ali o segundo link já com cupom aplicado. Clicou, resgatou. Talvez eu vou colocar o link direto, que tem um link único, né? Que a equipe passou, que se você clicar já vai visitar, já vai resgatar, tudo uma única vez, tá bom? Vai lá, dá essa clicadinha, resgate o seu cupom e comece a aprender Excel para ontem com a gente. Tudo bem? Bom, olha só que interessante. A gente vai falar de um exemplo, pessoal, que eu considero muito interessante, que é a validação com dependência, tá? Fiz aqui um ajuste só para mostrar para você. Olha que bacana. Está vendo esse intervalo de região? Eu vou selecionar ele. Eu vou lá, ó, página inicial, eu vou formatar como tabela, tá? Eu vou colocar essa corzinha aqui, ó. Minha tabela tem cabeçalho? Tem. Aí, essa tabela, eu vou dar o nome aqui, ó, de região, sem o tio, tá bom? Vou vir lá, vou dar o nome lá, região. Aí, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, norte é uma região. Então, eu vou selecionar esse intervalo. Vamos lá de novo, no formatar como tabela. E vou colocar uma outra corzinha. Minha tabela tem cabeçalho? Tem. Qual o nome dessa tabela? Eu vou dar o nome dela, ó. Norte. Tudo bem? Vou fazer o mesmo processo com o sul. Vou selecionar aqui. Vamos lá, ó. Formatar como tabela. Vou colocar outra corzinha. Minha tabela tem cabeçalho? Tem. Qual que é o nome? Sul. Vou pegar outro, ó. Vamos lá, ó. Selecionei o leste. Tudo bem, ó. E os seus valores. Formatar como tabela. Vou colocar aqui, ó. No verdinho, tá? Minha tabela tem cabeçalho? Tem. Qual que é o nome dessa tabela? É a leste. E aqui eu tenho agora o oeste. Olha só. Vamos lá, ó. Formatar como tabela. Vou colocar numa outra formatação. Ó. Tem cabeçalho. Tá? E aí vou colocar o oeste. Detalhe. Opa, deixa eu ver que ele não pegou o nome, né? Ó. Opa, ctrl z, que sem querer... Tá certo. Vamos lá, ó. Deixa eu mudar o nome da tabela, que o nome da tabela não entrou. Oeste. Pronto. Eu coloquei, pessoal, esses intervalos desse modo. Fiz, né, o formatar como tabela para ele criar intervalos de modo dinâmico. Tá? Se eu digitar novos valores aqui, eles vão ser inclusos no nosso dinamismo que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, eu quero aqui, ó. Escolher a região. Ok, ó. Norte, sul, leste, oeste. E aqui, ó. Ele tem que ter a localidade. Então, quer dizer, eu estou montando uma tabela que eu tenho que escolher a região e depois tem que aparecer as opções de localidade. Tudo bem? O que que eu faço? Olha só. Aqui, pessoal, né, eu teria que fazer uma validação de dados para escolher a região. Tudo bem? Então, se eu vir aqui, ó, em dados, vou lá, ó, na validação de dados, vou pegar aqui, ó, lista, ok? Fonte igual indireto, tá, ó, e vou colocar aqui o nome da tabela, região, assim, e vou dar ok. Opa, faltou um detalhe aqui, ó, deixa eu colocar indireto, entre aspas. Faltou esse detalhe aqui, ó, região. Detalhar o nome da tabela, vou dar ok. O que que acontece agora? O indireto chama esse intervalo. Então, se eu tivesse uma outra região aqui, eu vou dar, ó, centro, ó. O que que vai acontecer aqui? Apareceu o centro, apareceu o centro. Como que eu faço a validação agora com dependência? Aqui tem que aparecer a localidade da região que eu escolhi aqui. Então, quando eu escolher norte, tem que aparecer a localidade aqui. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá, dados, validação de dados, vou utilizar a opção lista, vou colocar igual indireto, e vou clicar aqui na célula que a gente tá trabalhando, tá? Deixa assim, ó, L6, tá? Quando eu der o ok aqui, olha o que vai acontecer, ó. Professor, apareceu o Acre, apareceu o AM, apareceu. Vamos mudar pro Sul? Rio Grande do Sul e Pará, apareceu. Agora, olha que interessante, eu vou lançar aqui, ó, Santa Catarina. Será que vai ter Santa Catarina aqui? Vamos ver? Acabou de lançar. Olha só, isso, pessoal, é uma validação que você faz com o uso do indireto, na fórmula que você tá criando, onde você faz uma validação com dependência, tá? Então, muitas vezes o pessoal fica com dúvida como que faz isso. Essa aqui é uma das formas que você pode fazer. Utilizar o indireto nesses intervalos que a gente formatou como tabela, deixou eles nomeados pra facilitar com o uso do indireto aqui, localizar. Bacana, né? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. A gente mostrou pra vocês como, né, lidar com a validação de dados. Espera aí, espero, né, que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais. E se você quer aprender mais, vale lembrar, 35% de desconto hoje. Isso mesmo. O professor endoidou, endoidou mesmo nesse mês de outubro. 35% de desconto na formação pra você começar a aprender Excel para ontem. Isso mesmo. Então aproveite e resgate o cupom, que os cupons são limitados, gente. Então pode ser que tenha 3 cupons, 5 cupons, 10 cupons. Se tiver dúvida, converse com a equipe no atendimento. Tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu vim aqui recomendar o curso de Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso de Excel que me proporcionou grandes valores, me abriu portas, me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito deseoso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde de maneira quase instantânea. Pessoal, eu vim aqui recomendar. Eu super recomendo. Tchau, tchau. Tchau.